Mensagem do dia com Juninho Bill Olá gente, tudo bem com você? Estou eu chegando mais uma vez por aqui pra te fazer companhia e compartilhar com você mais uma bela mensagem do dia agradecendo a Deus pela vida e agradecendo a você pela atenção dedicada aos nossos momentos de reflexão mais uma mensagem bela eu quero compartilhar com você nossa mensagem de hoje diz assim ó ele é meu irmão escute em uma noite de rigoroso inverno a campainha da casa do médico daquela aldeia afastada soou insensantemente sem se demorar o atencioso clínico abriu cautelosamente a porta por causa do vento que soprava com violência e verificou a presença de um menino de aproximadamente uns oito anos de idade estava com a cabeça enfaixada com um pano totalmente ensopado de sangue e demonstrava sentir dores mas meu filho o que aconteceu com a sua cabeça está ainda sangrando bem doutor meu irmão e eu brincavamos em cima do celeiro e de repente ele quis a peteca que estava em minha mão eu naturalmente não a entreguei porque me pertencia então ele ficou muito irritado e me empurrou de lá de cima e eu caí do alto do telhado bem em cima de um velho tonel que meu pai havia colocado por ali e feria minha cabeça na fita metálica que o reforçava o médico pacientemente então o conduziu para o seu pequeno consultório o exame relativamente demorado mostrou que no alto da queda uma boa expansão do couro cabeludo abriu-se todo o local foi muito bem lavado com água oxigenada mas foram necessários muitos pontos para recolocar a pele no seu devido lugar em virtude da emergência do caso não foi possível providenciar-se qualquer anestésico apesar disso o menino se portou com uma extraordinária fibra ficou quietinho não chorou e nem gritou apesar de toda a dor que sentiu terminada a operação o médico surpreendido e até emocionado com aquela tão grande coragem do garoto ofereceu-lhe como um prêmio um tablete de chocolate ao entregá-lo aconselhou-o dizendo olha meu filho enquanto caminhar de volta para casa vá comendo o chocolate isso fará com que recupere um pouco das suas energias que perdeu entretanto para a surpresa ainda maior do médico o menino respondeu sim doutor muito obrigado vou comer mas comerei apenas a metade o restante vou levar para o Renatinho entre admirado e intrigado o médico replicou de imediato mas escuta aqui uma coisa esse Renatinho é o seu irmão? sim é ele mesmo meu irmão gêmeo o meu nome é Ricardo explicou o menino até aí tudo bem concordou o médico e continuou mas não foi ele quem empurrou você lá de cima do celeiro? e depois de querer a sua peteca? com um brilho singular nos olhos o pequeno respondeu com toda amabilidade e ternura tão próprias de uma criança de sua idade é verdade doutor mas mesmo assim ele é meu irmão que maravilhosa lição de amor deu o pequeno paciente àquele médico e a nós também tantas vezes nos prejudicamos porque a nossa reação natural é sempre a de desejar retribuir o mal com o mal seríamos também felizes se como Ricardo cultivássemos a prática do perdão perdoar é obrigação não se faz nada de extraordinário quando se perdoa o ofensor dá um nó na garganta da gente muitas vezes algumas mensagens não é verdade? ele é meu irmão passa-se um filme na minha mente por situações já vividas e infelizmente às vezes sem resposta dentro de uma própria família existem tantas diferenças é incrível como existe amor entre irmãos entre pai, filho, mãe mas por que que muitas vezes a gente ama mais um e um pouco menos o outro? ou por que que a gente tem mais apego? não deveria ser assim mas o pior de tudo é quando a gente não entende o porquê uma determinada pessoa da sua família se afasta de tudo e de todos vive em um mundo isolado achando que está tudo bem nem informação para saber se está bem ou não se está com saúde ou não se está precisando de ajuda ou não e aí você é meu irmão por que você faz isso? por que você se afasta se esconde? é um direito seu é claro não quero te mudar mas eu pergunto para você se conseguíssemos nos unir se fôssemos mais próximos talvez não seria mais fácil lidar com as adversidades que a vida nos impõe? espero que esta mensagem chegue até você e que você possa entender aonde ela quis chegar assim como eu entendi Deus abençoe sua vida deixe o seu comentário curta, comente e compartilhe é a única coisa que eu te peço em troca estamos no Facebook no Youtube no Instagram na Costa TV e no WhatsApp a autoria é desconhecida mas a mensagem é lá da página rivalcir.com.br obrigado a todos pela atenção fiquem com Deus e até mais tchau gente Transcrição e Legendas Pedro Negri